A paz e igreja! Meu nome é Alessandra Santos, faço parte da missão Homens e Mulheres de Pentecostes, missão HMDP. Nós estamos aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quando o Senhor nos pediu essa missão, nós já éramos conhecedores da palavra, nós já vivíamos os dons espirituais, mas nós tínhamos sede, sede de uma profundidade. E aí o Senhor dizia, quem entra em profundidade, sobe a níveis maiores numa intimidade comigo. E aí o Senhor foi colocando isso no nosso coração e nós fomos ficando totalmente desejosos de mais, de conhecer mais a Deus, de saber quem era esse Deus na essência, na totalidade. E Ele foi se revelando a nós. Quando nós pensamos em Pentecostes, nós pensamos em fogo, nós pensamos em autoridade, nós pensamos em dons. Porém o Senhor falava comigo, uma mulher e um homem de Pentecostes tem paixão pela minha presença. O nosso chamado maior nessa missão é adoração profética. Nós amamos adorar ao Senhor, nós amamos estar na presença dEle, nós amamos ouvir as ordenações que Ele traz para nós. E eu, Alessandra, que já era muito apaixonada com o Senhor desde a minha infância, me tornei muito mais íntima dEle a partir desse chamado. Quanto mais eu desci em profundidade, mais eu subia nos níveis espirituais. Eu tenho fome, eu tenho sede pelas coisas de Deus. E Deus foi me unindo com pessoas que também tinham fome, que também tinham sede, que também queriam mais. E o meu coração foi se alegrando, porque Ele foi trazendo um, trazendo dois, trazendo três. A gente não tinha e não tem o desejo de ser conhecido, de sermos famosos. O nosso desejo é de quando nós nos unirmos, que o céu venha até nós. Então, sempre quando nós estamos em adoração, quando nós estamos orando, quando nós estamos em vigília, quando nós estamos no nosso grupo de oração, que acontece todas as quartas-feiras, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós nos unimos com aquele desejo. Ele vai falar conosco. Ele vai se revelar a nós. É essa a essência maior dessa missão, buscar a presença do Senhor incessantemente, incansavelmente. Nós vamos procurá-lo até nós o acharmos. Nós bateremos até ele abrir a porta. Nós vamos procurar, procurar, insistir, porque o que nós mais desejamos é estar com o nosso amado face a face. Não é uma moda, HMDP. É um desejo de ser inteiramente de Deus, num tempo em que as pessoas banalizaram tanto a presença do Senhor. Nós trocamos qualquer coisa para estar aos pés do Mestre. Que Deus te abençoa, que Deus te proteja, que Deus te guarde e tenha certeza que você que está ouvindo esse áudio agora, esse vídeo, você receberá as nossas orações. Deus te abençoe. Se você gostou do que você acabou de ouvir nesse vídeo, compartilhe. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. Tudo que nós desejamos é levar a palavra de Deus com autoridade nessa terra, com inteligência, com leveza e, acima de tudo, com a certeza de que Deus pode todas as coisas.